E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Hoje, dia 10 de outubro do ano de 2021. Estou iniciando esse vídeo aqui, pessoal, em cima da ponte, como vocês vêm acompanhando aí nas imagens. Aqui é a barragem de Boi 1 e barragem de Boi 2. Desde já, quero agradecer a todos vocês inscritos do canal, a todos os contribuintes e a todos os membros. Estou iniciando esse vídeo por aqui, pessoal, e a gente vai descer. Já estamos aqui embaixo, próximo da ponte, como vocês estão acompanhando aí nas imagens. Vou descer até lá aonde era a cachoeira. Hoje, a barragem de Boi 1 e Boi 2 já atinge o mesmo nível da barragem de Canabrava e barragem de Cipó, como vocês podem acompanhar aqui nas imagens. Aqui, aonde era aquelas cachoeiras, né? Aquelas cachoeiras bem fortes, quando a barragem começou a encher do dia 10, dia 12 de setembro, que estava com seis dias após que a barragem estava recebendo água. A água cavou aqui umas craterias, né? Fez aquelas erosões aí no solo e ficou, formou umas lindas cachoeiras, um lindo barulho d'água e hoje as águas já se encontram no nível, né? Barragem de Boi 1 e Boi 2 se encontram nos mesmos níveis das barragens de Canabrava e Cipó, como vocês estão acompanhando aí. Não tem aquelas cachoeiras que eram aqui, pessoal, aquelas cachoeiras bem fortes. A água se encontra aí nivelada, ó. A gente vendo aí, não dá nem para perceber que está descendo água, mas está descendo, pessoal. Pouca água, mas está descendo, porque foram reduzidas as válvulas da barragem de atalho. Ela está operando na média de 12, 15% no máximo, para a barragem de atalho aumentar o nível. Aqui, ó, a gente já passa para o outro lado. Estava daquele lado ali e agora nós já estamos do lado de cá, como vocês estão observando aí, ó, as torres de alta tensão da barragem de Boi 1 e Boi 2 lá no fundo da imagem, como vocês vêm acompanhando aí. Lembrando a vocês, pessoal, que essas imagens foram gravadas pelo inscrito do canal, inscrito e correspondente, né? Desde já, deixo aí meu muito obrigado a ele, um forte abraço para ele, que Deus abençoe a ele, e todos os familiares dele. Aqui, ó, vocês estão vendo que já tem algumas folhinhas verdes na vegetação. Foi porque choveu, pessoal. A semana passada choveu aqui na região. Está voltando a chuva, já está começando, né? O período da chuva aqui. Nós já estamos no mês de outubro e daqui para frente, só quem sabe é Deus. Não tem dia nem hora para começar a chover. Como vocês podem observar aqui, ó, gravei vários vídeos daqui, mostrando para vocês, onde aquelas pedras estavam todas descobertas. Um lindo pôr do sol já aí, ó. E como vocês podem ver, essas imagens foram gravadas no finalzinho do dia e a gente vai finalizar esse vídeo lá nas escalas para atualizar vocês hoje, dia 10 de outubro do ano de 2021. E como eu falei no vídeo, pessoal, essas imagens estão sendo gravadas por um correspondente. Quando der certo eu postar vídeo para vocês, eu vou postar. Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus, primeiramente, porque eu estou trabalhando na minha área da construção civil e não tem como eu estar levando atualizações vocês diariamente, pessoal. Hoje, domingão, como vocês estão acompanhando aí, no serviço que eu estou trabalhando, pessoal. Estou trabalhando os seis dias da semana, graças a Deus, da segunda ao sábado. É muito corrido, é muito cansativo e não tem como eu estar levando essas imagens para vocês diariamente. Gente, o domingo eu tenho que tomar uma fugazinha, né? Tenho que reposar um pouquinho para na segunda-feira estar com coragem para continuar a luta. Aí dá para vocês ver aí, ó. Uma ilhazinha aí, uma pedra, né? Muito bonita aí essas imagens. Show demais. Sensacional. E outro, pessoal. Tem algumas pessoas que acham ruim, né? Mas antes disso, eu vou descer aqui para as escalas. Aí eu continuo falando o assunto para vocês. Pronto. Chegamos aqui nas escalas. Aqui nós estamos chegando, iniciando na escala 1. O nível 402 metros acima do mar. E a gente vai descer até lá embaixo. E tem muita gente, pessoal, que fala ruim, que acha ruim quando a gente comenta. Pessoal, é impossível a pessoa não lamentar, pessoal. Realmente, a gasolina já subiu novamente, pessoal. De ontem para hoje, já teve reajuste novamente. Subiu 17 centavos no litro. Fica difícil, pessoal. Cada dia que passa, as coisas vão ficando mais difíceis, mais dificultoso. Principalmente para a gente que é da classe baixa. Principalmente para a gente que é da classe baixa. É lamentável a gente comentar isso, mas a gente tem que comentar, pessoal. Porque não está fácil as coisas. E cada dia que passa, pior está ficando. Pior está ficando. E a gente não vê solução de nada. Pessoal, não é brincadeira, não. Para quem ganha um salário mínimo e paga aluguel, não tem condição de se manter, pessoal. Está tudo subindo. Como eu falei naquele dia, gasolina está subindo duas vezes por mês. Combustível subindo, sobe tudo. E quem ganha um salário mínimo, não tem condição de sobreviver. Eu tenho certeza, peço desculpa, mas eu tenho certeza. Você que acha ruim, quando a gente comenta isso, porque você não depende de um salário mínimo. Vocês têm um bom salário. Infelizmente, eu acredito que sim. Porque se vocês tivessem um salário mínimo... Olha, pessoal, as águas chegaram aí no pé da régua 5. E continuando o assunto. Se vocês tivessem só um salário mínimo, vocês concordariam com a gente. Mas, Deus é mais. Vamos que vamos. Ali está a escala 6. Pessoal, as imagens estão afrontadas com o sol. Como vocês estão vendo aí, a escala está frontal com o sol. E eu vou colocar uma foto para vocês não ficarem com dúvida. Como dá para vocês ver aí, não dá para vocês ver. Mas, agora sim, ela se encontra aí com 75 centímetros. Na escala 6. O nível 397. Espero que vocês tenham gostado das atualizações. Lindo mais da barragem de Boi 2. Barragem de Boi 1 e Boi 2. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós. E até o próximo vídeo.